Fala aí galera do canal Doce Realidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é mais um vídeo do quadro, prove e aprove. Sim, minha galera querida, quadro, prove e aprove com novos tablets de chocolate da Alpino. São novidade para vocês, tem o Alpino Dark Smooth 41%, que é esse daqui. Ele é 41% de cacau e ele é smoothie de cremoso, é um chocolate cremoso. Temos o Dark 51% Milk, o Milk é o Rich 51%. Temos também com uma intensidade maior, você que gosta de chocolate mais meio amargo, temos o Alpino Dark Novo também, 61% o Intense. E você que é um chocolate Gold, que é aquele branco com caramelo, temos o Alpino Gold. Ele é um chocolate branco sabor caramelo. Então, temos essas quatro opções lançamento aí para vocês, a Nestlé, chocolate Alpino. Então, não esqueça de deixar joinha, se inscrever no Doce Realidade, vou provar com vocês e vamos ver como que é cada chocolate desse. E vamos avaliar aí no nosso canal Doce Realidade. Então, vamos provar chocolates da Alpino. Bom, vamos começar com o Smooth. O Smooth, ele é o chocolate amargo cremoso, com 81%, então ainda tem um bom teor de cacau. Agora eu sou curioso para saber, sabe que ele é bom? Bom, olha, eu já vi gente falando desse chocolate, que é o chocolate mais refinado, né? Ele é diferenciado, né? O tablet tem 85 gramas, tá? As tradicionais do mercado 90, essa aqui tem 85 gramas. Bom, vou tentar abrir por cima bonitinho. Dizem que é bonito também o tablet. Ah, eu sou assim, muito curioso para saber como que é um chocolate, né? Novidade, assim, se ele é gostoso, se ele tem... Ó, primeira coisa, muita gente está falando isso que eu queria mostrar para vocês. Isso que eu acho bonito nesse chocolate. Ele é desenhado com o tipo, como se fosse salpinos saindo do tablet. Olha que interessante. Bom, eu vou provar um quadradinho só de cara, tá? Que... Não vou comer chocolate demais também e não dá, né? Nossa, deixa ele assim, pronto. Ó, gente. Ele é assim, ó. Enquadradinho desse aqui, ó. É como se eu tivesse um alpino ressaltando e saindo. É interessante. Texturizado. Ele é 41%, não é um sabor ao leite, assim, mais apurado. Muito bom. Muito bom. Esse aqui, nota 10, ele não é aquele chocolate açúcar puro, mas também não é aquele amargo que você não consegue comer. Tá no ponto. Esse aqui, até agora, é o meu preferido, o smoothie. Eu compraria de novo, comeria ele. Na época de frio, agora é uma delícia, viu? Chocolate é que você comesse no caminho, pegar um ônibus. Top das galáxias. Alpino. Dark, 41% milk smoothie. Aprovado. Agora, eu tô com esse aqui. Ele já tem 10% a mais de cacau que o anterior. É o alpino. Dark, 51%. Milk. Rich. Rich, gente. Ele é mais percentual de cacau. Aí que tá. Quanto mais cacau e chocolate, mais intenso no sabor. 51%, como deve ser, né? O boquete vai avaliando a diferença também de tonalidade dos chocolates. Eu até deixei o quadradinho aqui do primeiro, pra mostrar a diferença, né? Um pro outro. Assim vocês conseguem ver melhor também. Ó, gente. Também é muito bonitão. Ó que tablet bonito. Gente, que tablet diferente, né? Me apaixonei por eles. É uns quadrados. É tipo como se fosse aqueles chocolates importados. Suíços. Aí eu vou aproveitar e mostrar a diferença, né? Pra vocês, tá? Cada alpino tem um diferencial. Esse aqui é o 41%. Ó a tonalidade. E o 51%, ele já é um pouquinho mais escuro. É, não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver. 41, 51, ele é mais escuro, ó. Ó a tonalidade. Então ele vai aumentando o percentual de cacau. Nesse 51%, ele já é um chocolate amargo, tá? Hum. É gostoso, hein? Gente, dá pra sentir um pouco da diferença já no final do paladar. Então eu acabei de provar o wish, 51% cacau. O outro de nota 10, esse aqui eu vou dar um 8. Porque não é um pouquinho mais amargo, meu paladar gosta de chocolates levemente amargo, não muito amargo. Mas já tá no meio do caminho, pra quem gosta de chocolate que nem aquele intenso e nem muito fraco, o wish é gostoso pra você. Agora é o Alpino Dark 61% Intense. Esse aqui deve ser o mais forte dos nossos dois anteriores. Então ele vai ter mais 10% de cacau. É legal que agora essa opção de 41, 51 e 61, você pode escolher aquele que você vai gostar. Uns vão gostar mais de chocolate com o teor amargo, outros vão gostar de chocolate com o teor menos amargo. Ó, ele é mais escuro que o anterior. Ele é bem escurinho, ó. Mais cacau na composição. Também vou fazer aquele esquema. Eu vou separar, eu vou separar um tabletinho pra mostrar as diferenças pra vocês. Eu vou provar. Hum! Eles são amargos, mas são cremosos. Igual fala na embalagem. Porque ele chama milk. É um amargo com teor de leite. Hum! Mas é bem forte. 61% já é um chocolate assim bom pra receitas. Muito bom! Hum! Hum! Então é um alpino dark. 61% Aqui eu vou tentar mostrar cada um pra vocês, ó. A tonalidade de cor. 41%, 51%, 61%. Vocês conseguem ver, ó. A tonalidade que cada chocolate for ser. Mas assim, esse aqui eu vou levar pra 7, tá? O, no caso do 61%. 8% pro 51%. O meu preferido é o azulzinho. Ele não é amargo. Ele é leve mix, ó. Ele é um leite mais... Ele é um leite mais... Ca... 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 Causado. Uhul! 41%, 41% que tu conquistou o meu coração. Mais do que o 51% e mais do que o 61%. Agora, o chocolate da moda, que tá no mundo todo, agora é a moda, esse chocolate caramelado branco, que é o clássico chocolate branco com caramelo, né? Igual eu falo aqui embaixo na embalagem, chocolate branco com caramelo, que é o gold. Esse alpino, ele é branco, com aroma e sabor de caramelo. Essa embalagem dourada é super bonita. E ele tem esse tom de caramelo no chocolate. Isso é muito bacana e super diferente. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó, o alpino gold. Olha que bonito, ele é um caramelo, mesma cor. Nossa, e o cheiro desse chocolate? Gente, lembra muito o cheiro da moda doce de leite, mas é um cheiro, um sabor incrível. Ó, também texturizado com alpino. Nossa, esse aqui eu vou provar agora. É o gold. Ó, gente, que bonito. Hum! Gente! É teletransportar para o céu. Esse aqui tem um saborzinho de caramelo muito bom. Lembra o meio do sabor de doce de leite? Hum! Deu os preferidos? Qual é o teu porcento e o gold? Esses dois são os meus xodós. O... Os outros dois mais intensos... Eles são os meus intermediários, né? Mas se eu posso comprar novamente, eu iria comprar com certeza o 41% e o gold. Esses dois são especialíssimos, gente. Olha, surpreendeu. Ó, então esse é o alpino gold. Ele é branco, o sabor é caramelo, tá? Ele é mais doce de todos, tá? É o mais doce. Mas o chocolate maravilhoso, ele vai ter escrito em inglês. Swiss Recipe Delicious Smooth. Eu não sei falar inglês, mas... Ele é um chocolate brasileiro, tá, gente? Ele tem um... Ele é fabricado com técnica suíça, tá? O Danestré Alpino Gold. O Danestré Alpino Dark 61%. O Danestré Alpino Dark 51%. O Wish. E o Smooth, que é o meu preferido, que eu gostei muito. 41%. Que até eu vou comer mais um pedacinho, porque o Smooth conquistou meu coração. Hum! Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui do Doce Realidade, com os novos alpinos pra vocês. Quero agradecer muito o carinho de vocês. Não esqueça de deixar o joinha, deixar o seu like e se inscrever aqui no Doce Realidade. Obrigado, galera. Até... Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Ó, como vocês vão gostar. O Smooth e o Gold. Os intensos também são bons, mas são muito boas esses chocolates. Ó. Assina aí embaixo. Por ser um preço popular também. Acho que é de R$6,90 cada um. Vale a pena. Vocês vão gostar. Tchau, meus queridos.